Olá gente, então estamos com um novo mod, então eu tenho que explicar porque a gente tá nesse tipo de lugar Mas pra ser muito breve, nós teremos uma pequena expedição, eu não sei o que é isso Mas enfim nós teremos uma pequena aventura em mundos de cavernas que são tipo assim mesmo O mundo inteiro é assim, a gente só aparece em um lugar muito pequeno Então eu tenho que fazer algumas configurações aqui rapidinho, mas eu prometo que essa é a gente vai fazer, ok? Agora eu também tô com a vontade de aumentar, mas acho que não vai fazer muita diferença honestamente Eu também quero ter certeza, eu também espero que nenhum dos outros mod, tipo, quebre muito bem com o que eu tô fazendo Ah, também é bom por isso, né? Olha, acho que eu também desapareço com o mesmo rápido, então é bom que eu já pegue Isso Esse pode ir sumindo Seu tempo acabou Eu vou jurar porque eu tinha 8 Vamos pegar essa pulsão aqui também Que mal pode fazer, certo? Vamos só testar aqui, se não der eu vou ficar muito desapontado, eu estou muito desapontado, ok Tá papá Eu quase coloquei alguma coisa ali, quebrei tudo, tá beleza E por enquanto isso aqui vai ser nosso básico Ok, agora o que a gente faz, a gente minera E a gente minera, tipo, muito Vamos aqui Me explica como é que tem uma melancia aqui, eu não vou questionar Ok Agora a gente luta, por quê? Por causa que a gente não tem mais nada pra fazer, ok? Eu literalmente, eu literalmente posso morrer agora, ok? Eu não tenho medo de morrer Eu nem precisaria ter medo de morrer É, é, é aqui Ah, eu não acredito que tenha Tá, vamos, vamos passar isso Tá, beleza Basicamente Tá, o que aconteceu aqui? Ah Tá, beleza Basicamente o que aconteceu é o seguinte, galera A gente, eu sei que tem uma referência de Jojo ali, eu me arrependo Eu não sabia que ia ter referência de Jojo nesses mods, ok? Eu honestamente não sabia que ia ter referência de Jojo nesses mods Mas basicamente agora a gente é um esqueleto Sim, essa é a mecânica de um dos mods Eu também tenho outros mods com o tal do Immersive Portals Enfim Eu também tenho outras mecânicas com o tal do Immersive Portals Mas eu só achei que ia ser muito bacana Se eu Tentasse comer esse mod aqui, entendeu? Então agora a gente pode vir pra cá Porque eu não vou ter nenhuma consequência Eu Propositamente fiz isso, sim Foi uma Ideia muito esperta que eu tive E caso você não tenha percebido mais Nossas Ações estão completamente salvas Ou seja, a gente ainda tem nossas picaretas A picareta pra algum motivo a gente não tem Eu tô muito arrependido disso também Mas esqueci o que importa, sou um monstro de pedra também Beleza, então a gente vai pegar nossa árvore, nossa tocha E a gente vai se mudar pra uma caverna maior É, me ataca, pode me atacar Vamos, mata É sério que eu não posso possuir Enderman, que sacanagem Tá, você vai ter que servir de novo Eu só queria possuir Enderman e não consigo Tá, peraí Então é uma coisa que eu também esqueci de mencionar Só que eu não sabia como ia funcionar Se os Endermers contavam como o que Mas Só certos mobs podem ser possuídos Mobs sem alma, por assim dizer O que faz um pouco o sentido com as pedras de Enderman e tudo mais Enfim Mais ou menos você só pode controlar mobs sem alma Eu não sabia como exatamente eles se classificavam Então eu só pensei que Se eu tivesse sorte bastante Eu ia conseguir possuir Enderman, mas não Também a gente ganha por morrer Eu não sei exatamente como isso funciona Mas a gente ganha mais artílio Alguma coisa assim Não sei como falar Mas enfim, basicamente a gente ganha morrendo Eu não Eu vou morrer Tá A gente ganha morrendo Então a gente Também tem um detalhe que a gente não pode A gente precisa de ossos pra regenerar nossa vida agora Então talvez Eu me desassociei desse corpo aqui Por causa que ele é um pouquinho chato Mas zumbi Ele também é um pouquinho difícil Por causa que Basicamente você não regenera mais vida naturalmente Então se a gente morrer aqui A gente Se a gente tomar dor A gente precisa de elementos muito específicos aqui Pra gente Controlar nosso Pra gente recuperar nossa vida Então por causa dos esqueletos A gente precisa de ossos pra reparar nossos ossos Faz sentido Então basicamente a gente vai precisar Matar outros esqueletos Pra gente se recuperar nossa vida Mas no momento A gente tem tudo que a gente precisa Pra fazer uma bela fazenda Vou até pegar a sua última tocha Aqui no caso A gente nem vai precisar de luz Mais uma vez Eu especificamente escolhi esse mod Por causa dessa habilidade Incrível aqui Que ele dá Da gente Poder se tornar os mobs Eu morrer Eu morri Alô Gente fina Estou procurando um novo corpo Acho que tem alguma coisa a ver com a questão do Requiem Eu não sei como falar Então a gente vai ter que Dar uma Parcourizada Aqui Até a água A gente também é um pouquinho mais devagar Do que o jogador normal Então Oh Não 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 Eu me recuso Eu me recuso Não Ok Quem é o próximo Quem é a nossa próxima opção Creeper Eu posso possuir você Eu não posso possuir o Creeper Eu estou muito desapontado Ok O ideal seria que tivesse bem alguém aqui né Ah Eu poderia ter vindo por aqui Poupado um monte de tempo Mas só tem Creeper aqui Aqui vai ser de um zumbi Obrigado Ok Então é o seguinte amigo Tá vendo essas coisas lá embaixo É Aquelas coisas são as nossas coisas Aqui Por causa que eu estou no seu corpo Então essas aqui são as nossas coisas Então a gente vai lá pegar elas Certo amigo Certo Obrigado Tinha um zumbi ali Filho de puta Apareceu só depois que eu pedi né Quando a gente perde Não aparece né Pra Pra que aparecer né Ó Acabou de Também acabou de aparecer Pera Será que a gente Ah A gente perde Quando a gente tem Requiem Quando Artilho Ah Quando mais artilho A gente tem mais frágil A gente fica Tá Eu Eu devia ter sacado isso Depois de ver Uma review do mod Mas aparentemente não Então a gente vai A gente vai ter que ver Com dois corações Eu devia ter pensado Um pouco nisso Mas eu não pensei Agora a gente tá aqui Então Se bem que também a gente Tipo acho que a gente Não pode morrer Então Eu acho que não importa Quanto a gente A gente tem Especialmente quando a gente Tá num ambiente Compatamente escuro Então a gente vai ter Basicamente Corpos infinitos O que é muito bom pra gente Mas mais uma vez Eu também não sei Exatamente se eu Deveria ter feito O que eu fiz Tá Ok Ok vamos fazer Nosso teste Aqui Então agora a gente é um Então agora a gente tem A vida de novo Tá Eu só quero ver um negócio Aqui Se eu comer isso aqui Conta Ah Conta Mas a gente Precisa de comer De novo E a fome Nem altera em nada Então Vamos acabar esse episódio Um negócio melhor Vamos testar aqui Se a gente pode A gente ainda Continuar podendo fazer Coisas embaixo da água Minecraft Você nunca me desaponta